Eu tinha duas kiknetas aluguer esta semana. Não é isso. Você não engolou nada comigo, não tinha lugar. Duas kiknetas engolam, é claro, aluguer esta semana. Eu tenho aqui. Mas... Mas, aí? Se você vai agarar seu irmão, então não esqueça de fazer. Se você se branca não é menor. Não, não tem, não tem nada. Não tem nada. Não é igual que você tinha? Não, não tem nada. É igual que você não tem. Vamos para aquela casa lá. Vamos para aquela casa. Ele não sabe ler não, Alexandre. Para que você deu este calendário para ele? Não sabe nem o dia que é hoje. Oh, você tem mais uma não? Pode não dar? Não, não dá. Dona Crença não merece não. Mas, tá bom. Obrigado, então. basicamente. Como é que ficou vocês dois brincando aqui? Ah! Sim, Alexandre. Alexandre, eu vim no ônibus agora Duas mulheres, duas irmãs, né? Eu conheço você, eu também conheço você Do canal do... Cala a boca, seu filho da puta Mas de onde, meu filho? Lá do YouTube, do canal de damas Do Alexandre É o colher do Alexandre? É mesmo Pô, você é um cara famoso Posso dar um abraço? Pode Escreve aqui pra mim seu nome de Tucamarca Vim agora, vim no ônibus Beleza, Tucamarca Pô, eu gostei, eu falei Nós, as duas, nós aprecia muito jogo de damas Boa ideia, continua assim, viu? Estou indo muito bem Lá no nosso colégio, é xadrez Não tem problema não Depois de não aprender a damas Só me ligar e pronto, tá bom E continua vocalizado Até parece que ele sabe jogar pra lá Que bobo, porra Então, quando você for lá e fala Aí a gente conversa pra você buscar E aí, boa tarde Fala aí, meu filho, o que você manda? Você quer alugar ou quer comprar? Ah, tem Tem, eu tenho Tem dois apelos Eu tenho uma casa boa, cara Estou vendendo a casa barata, hein A casa boa, ali na curva do Sovão Isso, isso Naquela rua Que é, não sei o que, Benjamin A minha ali Ah, tem um valor muito bom Isso aí, o valor da parte? Eu já estou vendo Estou vendendo uma casa barata, hein É uma casa boa Bem O valor dela está, o valor é excelente 150 contas Bem Pode financiar, sim Toda documentada Toda legalidade O ódio, você quer ver amanhã Ou quer ver hoje Eu estou aqui no parque Vou lá e te mostro agora Eu estou aqui no parque Só é chegar aqui no parque A gente pega o carro aqui e vou lá Opa, cuidado Calma, chora, não Então, vem aqui Vem aqui na Calma, calma Vem aqui na Não está gostoso Eu estou aqui no parque Saiu Você está, Ana Graciela Neves? Ah, então me espera, Ana Costa Pereira Está gostei quem aí? Ah, vou aí agora então Me aguarda aí Eu ia bater no cara aqui Mas eu vou deixar Para dar uma surra nele Em outra hora eu bato nele Agora eu não posso bater nele não Deixa ele lá Ó, ó Vou pegar Vem aí Um abraço Põe nele Vem aí, tem que pegar lá Tem que trabalhar para pagar as contas Eu vou pegar lá Não, não é que você é um cara comigo Ele tem uma Bem graduada Melhor agora Eu vou, mas eu vou Tá, vamos mostrar uma casa A gente vai Aí vai Mais coisa Mais coisa Mais coisa Tá, mas eu tô olhando Tá, mas eu tô olhando aqui Eu estou aqui Os dias de novo Pode ser Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.